No Saber Direito desta semana, você vai aprender sobre o direito internacional dos refugiados. A advogada, mestre em direitos humanos e especialista em migrações e refúgio, Gabriela Ferraz, aborda a violação dos direitos dos refugiados, traz o tema para o cenário brasileiro e fala também sobre as mulheres que vivem essa realidade. Agora, no Saber Direito. Bem-vindos de volta ao Saber Direito. Eu sou a Gabriela Ferraz e hoje a gente vai começar a segunda aula do curso Direito Internacional dos Refugiados. Na primeira aula, a gente pôde estudar um pouquinho quais são os critérios objetivos, os critérios subjetivos para a concessão de refúgio. A gente estudou também alguns dos termos internacionais usados, algumas das convenções, das normas protetivas e da situação da crise atual de refugiados que a gente vem testemunhando. Agora, nessa segunda aula, a gente vai trazer um pouco esse assunto para dentro do nosso país. Então, a gente vai tentar estudar o contexto brasileiro, como o país vem se comportando diante dessa crise, quais são os instrumentos que a gente tem no Brasil para a proteção das pessoas refugiadas e também um pouquinho dos atores, os diferentes atores que atuam no direito dos refugiados no nosso país. Então, para começar, eu acho interessante a gente falar um pouquinho quem são essas pessoas que hoje cuidam do processo administrativo da concessão de refúgio no Brasil. A gente tem diferentes atores e é importante a gente salientar a importância de cada um deles. O primeiro que eu queria destacar é o ACNUR. O ACNUR é a abreviação para Alto Comissariado da ONU, das Nações Unidas, para Refugiados. É uma agência da ONU que funciona em todo o mundo e também tem um escritório no Brasil, funciona com base em diretrizes internacionais e é uma agência autônoma da Organização das Nações Unidas focada, voltada para a proteção e para a análise da conjuntura que envolve o cenário dos refugiados no mundo. Então, a gente tem um escritório do ACNUR baseado em Brasília, um segundo escritório em São Paulo por conta do aumento desse fluxo em direção a São Paulo. Existiu a necessidade de criar um escritório na capital de São Paulo e assim o mandato do ACNUR é de fato preservar a boa aplicação da Convenção Internacional de 1951 que a gente estudou durante a primeira aula. Então, essa convenção, ela prevê alguns direitos, prevê algumas obrigações para os estados e é exatamente isso que o ACNUR tem que fiscalizar. Enquanto a agência da ONU, ele está nos terrenos, nos diferentes países, observando a boa aplicação e a boa interpretação das normas contidas na Convenção Internacional e no Protocolo Facultativo de 1967 que a gente também já analisou. Um segundo ator que é fundamental e importante no processo de refúgio brasileiro são as instituições da sociedade civil. Então, a gente tem um poder que foi dado pela lei, pela lei brasileira, um poder dado diretamente às organizações da sociedade civil que passam a desempenhar um mandato legal. Então, elas não atuam apenas no controle externo da política, mas elas atuam como atores, de fato atores que fazem parte dessa estrutura que protege os refugiados no Brasil. Então, a sociedade civil, a gente vai ter algumas organizações que têm esse mandato legal, Notoriamente, as Cáritas, a Cáritas Arquidiocesana de São Paulo e a Cáritas, ou em geral, nos aeroportos. Essa é uma forma. Uma segunda forma que a gente tem de começar esse processo é a pessoa que chega sem visto, o que também acontece com muita frequência e que também precisa ser ressalvado. Essa pessoa que chega sem visto, ela é o que a gente chama daquele caso de refúgio clássico. Então, veja bem, existe uma pessoa com uma situação de perigo eminente, onde ela precisa fugir para salvar a sua própria vida, para salvar a vida dos seus filhos, e naquele momento de fuga, uma das coisas que essas pessoas não têm tempo de recuperar e de voltar atrás é justamente a documentação. Não é verdade? Então, muitas vezes, essas pessoas conseguem formas clandestinas de sair do seu país, como muitas vezes elas passam uma viagem de barco, escondidas no porão dos barcos, durante dias e noites, sem poder dizer quantos dias e quantas noites ficaram escondidas, porque ficam completamente num porão escuro, sem ter a noção do dia, e acabam desembarcando em algum porto da costa brasileira. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer também de outra forma, quando, por exemplo, uma pessoa, numa situação de perigo iminente, naquela situação daquele pânico, ela acaba fazendo um visto falsificado, ou um passaporte falsificado, para conseguir sair daquele foco de tensão e alcançar algum outro país. E aí, a pergunta, uma das perguntas é entender se isso influencia, de alguma forma, o pedido de refúgio, ou seja, se ela ter um passaporte ou um visto falsificado, ou se ela absolutamente não tiver nenhum desses dois documentos, se isso influenciaria um eventual pedido de refúgio no país de acolhida, ou seja, no país onde ela está chegando, e no nosso exemplo aqui concreto, no Brasil. Bom, a resposta é não. E isso já foi determinado pela Lei 9474, de 97, que a gente já mencionou, e é muito expresso no seu artigo 8º, vou aproveitar para ler para vocês esse artigo, ele fala que o ingresso irregular, ou seja, o ingresso com documento falsificado, ou até mesmo sem documento, o ingresso irregular no território nacional, não constitui impedimento para o estrangeiro solicitar refúgio às autoridades competentes. Então, a conclusão é muito clara. Mesmo que uma pessoa chegue nessas condições, até porque essas são, de fato, as condições do refúgio. No refúgio, no momento da saída, a pessoa está motivada, como a gente estudou antes, por um medo, por um fundado temor. E muito pouco tempo sobra para conseguir coletar toda a documentação. Às vezes, muito pouco tempo sobra até para coletar os próprios familiares e as pessoas próximas. E as pessoas acabam fugindo cada um para uma direção. Então, é muito comum que as pessoas cheguem até as fronteiras dos países de acolhida sem essa documentação, mas como a gente já viu, isso não gera nenhum impedimento para que essa pessoa solicite refúgio e consiga, de fato, entrar na fronteira do Brasil. Então, continuando a ideia de como é desenhado esse processo, a pessoa entra na nossa fronteira, ela vai ter um primeiro contato com uma autoridade migratória, que, em geral, é um agente da Polícia Federal. Nesse momento, ela vai apresentar a documentação e vai solicitar refúgio. E aí, ela entra numa classificação, onde ela ainda não é refugiado, reconhecido, ela é solicitante de refúgio no Brasil. Esse termo, solicitante de refúgio, quer dizer que essa pessoa está no território brasileiro, aguardando a decisão do governo para o seu pedido de refúgio. Então, precisa ter uma análise do caso concreto, o governo vai fazer essa análise para depois dar uma resposta se ela é ou não é merecedora do status de refugiado. Durante esse período de espera, esse período que ela aguarda uma decisão, essa pessoa, ela tem todos os direitos civis e trabalhistas garantidos. Eles tiram o CPF, eles podem abrir uma conta bancária, eles têm direito a ter a carteira de trabalho para conseguir trabalhos legais, registrados, corretos. Todos os direitos trabalhistas aplicados aos brasileiros são os mesmos direitos aplicados ao estrangeiro nessa condição. A única coisa que muda é a identificação civil dessa pessoa. Porque enquanto ela aguarda uma decisão, ela tem um documento que se chama protocolo provisório. Esse documento, ele é uma folha de papel com uma foto da pessoa e os seus dados pessoais. Muitas vezes, por desconhecimento da lei, algumas instituições ou algumas autoridades estaduais, municipais, acabam por não reconhecer a autoridade desse documento. Mas isso é um equívoco. Esse documento é um documento válido em todo o território nacional e é um documento expedido pela Polícia Federal de cada região e, portanto, ele deve garantir todos os direitos, atribuir todos os direitos que são devidos a essa pessoa que busca refúgio no país. Além dessa documentação, a gente tem, então, o CPF, a conta bancária, na verdade, é o único documento que vai ser diferente e isso vai ser, de fato, diferente para sempre, porque o Brasil ainda não atribui direitos políticos aos migrantes e refugiados. Então, o único documento que eles não vão ter direito vai ser o documento do título de eleitor, porque os direitos políticos não são concedidos aos estrangeiros que estão no país nessa condição. Então, a gente ainda não conseguiu expandir esse direito para que abarque essa população, apesar de ser já uma luta travada por algumas organizações da sociedade civil e, até então, bem recepcionada pelo governo federal, que vem se empenhando em tentar achar uma maneira de conseguir dar os direitos políticos aos migrantes refugiados. Mas, fora isso, então, essa pessoa que aguarda a decisão final, ela tem todos os seus direitos preservados. E, assim, hoje no Brasil, a gente tem a cifra de 18 mil pessoas que aguardam essa decisão. Então, o Brasil tem 8.500 refugiados e refugiadas já reconhecidos pelo governo, mas ainda tem uma fila de espera de 18 mil pessoas. Então, nesse cenário, depois que a pessoa pede, faz a solicitação do refúgio, que, como a gente viu, é feita perante a Polícia Federal, ele vai ser encaminhado para uma das organizações da sociedade civil que trabalham na acolhida dessa solicitante de refúgio. As organizações da sociedade civil, eles trabalham em três eixos diferentes. Então, eles trabalham no eixo da proteção, que é justamente uma equipe de advogados que trabalham processando e atuando diretamente no processo administrativo, no caso dele, no pedido de documentação, pessoas que são focadas nessa parte documental. Existe um segundo pilar da sociedade civil, que é a integração, e ali trabalham profissionais que atuam para melhorar ou para empoderar esse solicitante de refúgio, ou através da inserção do mercado de trabalho, ou através dos cursos de português que são oferecidos, ou outros cursos que hoje em dia são oferecidos, como, por exemplo, no Pronatec, ou no próprio Sebrae, ou uma integração através dos SESC, que também tem uma rede de convênios interessantes que propiciam ao refugiado uma tentativa de se integrar na sociedade, uma tentativa de poder conhecer um pouco mais daquela cultura na qual ele está inserido a partir de agora. Então, esse é o segundo pilar, é o pilar da integração. E a gente tem um terceiro pilar, que a sociedade civil também atua, que é da assistência social. E essa questão da assistência social é feita por profissionais, nesse primeiro momento de acolhida, aquele momento emergencial, a gente sabe que muitas pessoas chegam sem saber o paradeiro dos seus familiares, chegam passando muito frio, chegam com muita fome, chegam com crianças pequenas que precisam, de fato, de uma assistência maior, e muitas delas, que é, de fato, uma das maiores reclamações, é a busca por abrigamento, é a busca de um abrigo, de um espaço em um abrigo, sobretudo nesse primeiro momento, na chegada, né? Quando você não conhece ninguém, quando você ainda não fala a língua daquele país. Então, essa estrutura, esse pilar da assistência social, vai buscar, justamente, ajudar essa pessoa com esses problemas, que são problemas ali de um primeiro momento, assim que ela chega. Dito isso, a gente também pode falar que a sociedade civil é responsável por fazer a primeira entrevista com esse solicitante de refúgio. Essa entrevista é feita, como eu disse, de uma forma sigilosa, e essa entrevista é feita para averiguar os motivos pelos quais essa pessoa precisou vir ao Brasil, e os motivos pelos quais ela saiu do seu país de origem. E é nessa entrevista que a gente vai verificar aqueles critérios que a gente aprendeu na primeira aula, os critérios objetivos de perseguição, né? A perseguição por nacionalidade, a perseguição por raça, a perseguição por religião, a perseguição por grupo social de pertencimento, ou a perseguição por opinião política manifestada. E, juntamente com isso, o temor da pessoa que motivou a vinda dela ao Brasil. Configurado esse cenário, é feito um documento e enviado ao governo federal. O governo federal, através do seu comitê, o Conari, vai chamar essa pessoa uma segunda vez para uma segunda entrevista. Essa segunda entrevista é feita por um agente oficial do governo brasileiro, que também vai colocar algumas perguntas na tentativa de aferir ali a credibilidade daquela história, de chegar na verdade daquela história, e entender o porquê que aquele deslocamento forçado aconteceu. Junto com esses dois documentos, então, o relatório produzido pela sociedade civil e o relatório produzido pelo governo federal, através do Ministério da Justiça, esses dois documentos formam um dossiê que vai ter um relatório final produzido pelos agentes de elegibilidade do Comitê para Refugiados. Esse relatório, ele vai trazer um posicionamento e uma justificativa dizendo que aquela pessoa é merecedora de receber a proteção internacional do Instituto do Refúgio ou não é merecedora de receber essa proteção. A depender dessa situação, o refugiado, quando notificado dessa decisão, ele vai ter o direito de recorrer da decisão. Então, em 15 dias, ele vai ter o direito de apresentar um recurso ao Ministério da Justiça e esse recurso deve ser analisado pelo Ministro da Justiça como um segundo grau de análise dentro do Ministério. E essa decisão, portanto, dada pelo Ministro da Justiça, ela é, de fato, definitiva. Caso no recurso não seja reconhecido o status de refugiado, esse estrangeiro vai precisar se ausentar do país, ele vai receber uma notificação que ele vai precisar deixar o território nacional. Caso ele seja reconhecido enquanto refugiado, nesse caso, ele vai se dirigir à Polícia Federal, munido da sua notificação e ele vai pedir para dar entrada no seu pedido de RNE, que é Registro Nacional dos Estrangeiros, que é um documento de identidade válido em todo o território nacional com uma data de validade, porque é importante a gente ressaltar que o refúgio, ele é uma condição temporária. O refúgio, ele não é concedido de forma permanente, né? Ele é temporário por quê? Porque entende-se que no momento que aquela pessoa deixe de passar perigo, no momento que aquela pessoa possa gozar de uma vida livre, de uma vida de plenos direitos, ela pode regressar ao país de origem. Enquanto o país de origem estiver apresentando qualquer tipo de ameaça ou risco à sua vida, ela não pode retornar ao país de origem. Mas se, eventualmente, essa condição cessar, aí ela pode retornar tranquilamente e a condição de refúgio no país de acolhida, no caso, no Brasil, não será mais necessária. Dito isso, eu acho que a gente pode escutar a segunda pergunta da aula de hoje com mais um aluno que enviou uma pergunta para a gente. Então, sobre os textos normativos que a gente tem no Brasil que protegem a pessoa do refugiado, acho interessante começar já falando pela lei que a gente vem trabalhando desde o começo dessa aula, que é a Lei 9474, de 1997. Essa é a lei que cria o CONARE, que a gente acabou de verificar e analisar suas competências, e ela traz em si uma série de direitos da pessoa refugiada. Um desses direitos, por exemplo, é o direito à reunião familiar. Então, o que é isso? Esse é um direito da pessoa que, quando é reconhecida, refugiada, no país de acolhida, no caso, no Brasil, quando ela recebe essa decisão, ela tem o direito de trazer ao território brasileiro os seus ascendentes, os seus descendentes e o seu cônjuge, ou ainda qualquer outra pessoa da sua família, desde que comprove existir uma dependência econômica com a pessoa refugiada. Então, isso, novamente, é feito um pedido ao governo brasileiro, que vai analisar essa demanda do refugiado, analisar a documentação apresentada por ele, que comprove esse vínculo familiar, e esse pedido vai ser processado e autorizado, fazendo com que a família dessa pessoa, desde que tenha, obviamente, recursos financeiros para tanto, possa vir e encontrar com essa pessoa no Brasil. Então, esse é um dos direitos que a lei traz para a gente, traz para a comunidade refugiada. Mas esse não é o único instituto que a gente pode dizer que protege o refugiado, apesar de ser o principal. A gente pode falar da própria Constituição Federal Brasileira. Então, a Constituição Federal, de 1988, é um documento que, já no seu artigo 1º, traz os princípios fundamentais da República, e no seu artigo 5º, vem claramente expressando o desejo de proteger toda e qualquer pessoa que se encontre no território brasileiro, sem qualquer discriminação de raça, de nacionalidade ou de religião. Então, não existem diferenças do tratamento dado a uma pessoa refugiada, a um solicitante de refúgio, a um migrante ou a um brasileiro. Todos são dignos, desde que estejam no território, todos são dignos e merecedores dos mesmos direitos e garantias constitucionais. O Brasil também é signatário de convenções internacionais que são aplicadas e que foram trazidas para dentro do ordenamento brasileiro, como, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana de Proteção de Direitos Humanos, que foi ratificada pelo Brasil e que o Brasil é signatário. Então, o Brasil, ele traz para o nosso ordenamento, traz para o ramo interno essas normativas que também ajudam e auxiliam na proteção da pessoa refugiada no nosso território. A união de todo esse corpo normativo produz hoje um arcabouço suficientemente robusto para proteger os refugiados. O que a gente precisa hoje, na prática, a maior demanda não é uma demanda por legislação, porque a legislação é bem trabalhada. Os textos são textos, inclusive, com elogios e com recomendações internacionais. São textos muito interessantes e textos progressistas. O que a gente precisa hoje é a aplicação e a criação de políticas públicas na base. Então, aqui a gente vem falando da construção de políticas públicas estaduais, municipais de atenção à pessoa refugiada. E, desde então, essa atenção é importante deixar claro que merece ser feita dentro de uma perspectiva de gênero e dentro de uma perspectiva a considerar também as crianças desacompanhadas e as crianças que chegam no nosso território. O grande desafio que a gente vem enfrentando hoje no país são, de fato, a criação dessas políticas, porque o Brasil não estava, de fato, maduro o suficiente, preparado o suficiente para receber o fluxo de refugiados que chegou nas nossas fronteiras. Em 2015, os dados da Sociedade Civil de São Paulo indicam que só na cidade de São Paulo foram 4 mil novos casos de solicitação de refúgio e, nessa ordem, a gente pode elencar como sendo o primeiro, a primeira nacionalidade que pede são de sírios, exatamente por conta do conflito, por conta da guerra, que é notória e que acontece na região. O segundo grupo que mais pede refúgio em São Paulo são os angolanos, né, que é um grupo muito específico e que vem numa crescente, no número crescente de violações de direitos humanos que vem ocorrendo em Angola. Então, sobretudo em 2016, nos primeiros meses de 2016, a gente testemunhou uma chegada muito grande de pessoas angolanas e, sobretudo, de mulheres que vieram pedir ajuda e pedir acolhida no Brasil. Isso acontece muito por conta da supressão de direitos que vem acontecendo em Angola. Então, a gente sabe que Angola é um país que viveu anos muito duros com uma guerra civil, que se estendeu muito e que, logo depois que encerrou a guerra civil, o país estava completamente devastado, que, provavelmente, é o que vai acontecer com a Síria também, depois de tantos anos de guerra. Então, já não existem mais instituições no país, já não existem mais instituições democráticas, nenhuma forma de se viver dignamente naquele país. Nesse caso, o que a gente diz é que continua sendo um fluxo de refugiados. Não é porque a guerra acabou, alguns anos atrás, que a condição dessa pessoa muda, porque eu não posso obrigar que essa pessoa viva em uma terra, em um país, que não tenha a menor condição de conceder dignidade a essa pessoa. Então, ela não tem uma instituição de saúde, ela não tem uma instituição educacional, ela não tem uma presidência da República bem estruturada, um regime democrático. E a gente não pode forçar que essas pessoas permaneçam nessas localidades. E, portanto, elas podem, sim, pedir refúgio até mesmo depois do fim de uma guerra civil, como é o que vem acontecendo com Angola. Então, hoje em dia, Angola vive ainda sob o regime de um presidente que viveu durante a guerra e que já está há 35 anos no poder. Angola é o país com os valores mais caros da economia africana. A família do presidente representa, de fato, uma única família de poder da região. Então, as outras pessoas têm muito poucas oportunidades de desenvolvimento no país. E, além disso, a gente vê crescer uma onda de violações referentes à liberdade de expressão, à liberdade de opinião no país. Infelizmente, recentemente, a gente acabou testemunhando alguns casos de jornalistas que foram presos em Angola pelo simples fato de comprarem ou de lerem determinado livro que falava sobre a ditadura do país e apresentava ali um questionamento sobre o atual presidente, que já está no poder, como eu disse, há 35 anos. Então, vocês podem perceber que não existe uma democracia, não existe liberdade. E o fato de não existir liberdade e de colocar o seu cidadão sempre numa possível situação de perda de direitos, perda de direitos políticos, perda de direitos civis e sociais, esse país, sim, e tem trazido muitos deslocados forçados que vêm chegando ao Brasil. E, hoje, Angola é o segundo país em solicitação de refúgio na cidade de São Paulo. O terceiro país que mais pede ajuda ao Brasil é a Nigéria. A Nigéria é um país que também vem apresentando um cenário muito complicado, né? Porque a gente sabe que existe um grupo terrorista, que é o grupo chamado Boku Haram, que é o grupo que bebe um pouco na fonte do arabismo, que é a ideia do islamismo radical, né? E aí a gente não está falando do islam enquanto religião, a gente está falando de um extremismo religioso que motiva esse grupo a praticar atos terroristas, então, tanto com o estado islâmico na Síria, quanto com o Boku Haram, que vem atuando na Nigéria, sobretudo na região norte da Nigéria. Então, a gente recebe muitos casos de pessoas que moravam nessa região ou que exerciam atividades como, por exemplo, eram professores, professores em escolas de meninas nessa região e que, por conta de uma nova lei que é instalada, que é a lei da Sharia, que é a lei islâmica radical, instalada nessa região, todos os hábitos, todos os costumes foram alterados e muitas dessas pessoas não puderam permanecer naquele país exercendo a sua liberdade, sem se colocar em risco. Então, o caso, por exemplo, das meninas sequestradas no norte da Nigéria, que ano passado motivou, inclusive, uma campanha internacional, que era o Bring Back Our Girls, que, inclusive, a primeira-ministra dos Estados Unidos se envolveu pedindo que mais de 250 meninas fossem devolvidas. E elas foram sequestradas pelo único fato de serem meninas e de estarem estudando, coisa que essa facção criminosa acabou por proibir na região. Então, veja bem que essa situação, ela consegue atingir tanto um refúgio por grupo social, ou seja, por ser mulher e estar numa condição de vulnerabilidade, como também uma perseguição por religião de pessoas que, naquela região, tem qualquer outro tipo de religião, elas passam a ser automaticamente perseguidas por um grupo criminoso, um grupo terrorista, que vem instalando o pânico e o terror naquela região contra as pessoas civis. Então, a Nigéria é o terceiro país que mais pede refúgio no Brasil. E o quarto país é a República Democrática do Congo, que é um país também com um cenário muito complicado. Muitas pessoas se lembram do genocídio entre Tutsis e Uthus, que aconteceu em 95, que envolveu ali a República Democrática do Congo e o outro estado vizinho, fronteiriço, que é Ruanda. Mas muitas pessoas também acham que esse genocídio terminou na década de 90, e isso não é verdade. Até hoje, a gente presencia no leste do Congo, exatamente ali no ponto da fronteira, um conflito muito intenso envolvendo diversas milícias armadas e, sobretudo, deslocando, massacrando e assassinando a população civil. São muitas regiões, são muitas cidades. O Congo é um país com uma densidade demográfica muito grande, é um país grande considerado as fronteiras geográficas da África, ele é considerado tendo um território bastante significativo, mas, infelizmente, é por conta de um poder econômico, porque a República Democrática do Congo, ela tem as maiores jazias que a gente tem de ouro e de diamante no planeta e, sobretudo, de minérios, como o koutan, que é um minério muito importante para a produção de todos os equipamentos eletrônicos que hoje nós utilizamos. Então, obviamente, que toda essa riqueza mineral e toda essa riqueza que existe, de fato, no solo do Congo, acaba deixando o país numa situação de extrema vulnerabilidade e, obviamente, muito enfraquecido, porque operam ali diferentes atores, provocando uma instabilidade regional, provocando a morte de muitos cidadãos, para que, com isso, o país se fragilize, se enfraqueça perante o cenário internacional e as suas riquezas sejam facilmente exploradas, que é o que a gente vem testemunhando ao longo dos últimos anos. Infelizmente, são realidades muito duras e todas essas realidades dão muita condição para a gente entender o porquê essa pessoa precisa se deslocar e o porquê esse cidadão civil, que nada tem a ver com esses ambientes de guerra e de conflito, precisa refugiar-se em outro país e, nesse caso, o Brasil acabou aparecendo, despontando dentro desse cenário como uma possibilidade de um país de acolhida. Eu digo que o Brasil se destacou e despontou porque não era a nossa tradição até então receber muitos refugiados, mas a gente pode perceber que o fluxo para o Brasil ele começa a aumentar no momento que existem políticas restritivas dos países europeus e dos países que já eram acostumados a receber um número maior de refugiados. Então, no momento que os outros países acabam fechando as suas fronteiras é no momento que o Brasil acaba aparecendo como sendo uma opção porque, obviamente, ele não seria a primeira opção de ninguém por estar em outro continente, existir todo um oceano, uma dificuldade para se chegar. Não é fácil chegar de barco, não é fácil chegar de avião porque as passagens são, obviamente, muito mais caras e, além disso, nós falamos uma língua que não é muito falada em países africanos ou em países do leste europeu e países asiáticos. Então, a gente também não tem o atrativo da língua que acaba sendo uma primeira barreira, uma barreira muito nítida, muito notória nessa primeira integração da pessoa refugiada no Brasil. Eu vou aproveitar que a gente encerrou o esclarecimento dessa segunda pergunta e pedir que o terceiro aluno apresente a sua pergunta para a gente conseguir debater aqui no Saber Direito. O Brasil, ele apresentou, nos últimos anos, uma política bastante progressista em relação à proteção de sírios. Em 2013, a gente editou a Resolução nº 17, que é uma resolução do Ministério da Justiça, que criou o chamado visto humanitário. O que é o visto humanitário? O Brasil, ele chegou à conclusão que a situação da Síria, ela é flagrante. Não existem dúvidas de que a Síria está em guerra, não existem dúvidas que as pessoas da Síria estão passando por uma dificuldade real e um pânico e um terror que foi instalado em nome da guerra civil que pretende tirar o presidente Bashar al-Assad do poder. Então, essa guerra civil já está entrando no seu sexto ano e ela é notória. Não precisamos de provas, não precisamos de narrativas suplementares para comprovar a existência desse conflito que já é tão difundido. Com isso, o Brasil se sensibilizou com essa situação e flexibilizou o seu processo de refúgio. Então, todo o processo que a gente explicou no início dessa aula não vai ser aplicado aos sírios, porque entendemos que os sírios, eles já têm uma condição suficientemente comprovada. e esse processo pode, então, ser flexibilizado. Num primeiro momento, ele foi flexibilizado, inclusive, não tendo a necessidade de fazer as entrevistas, porque as entrevistas, afinal de contas, relatavam histórias muito semelhantes, todas elas vindas da insegurança provocada pelo conflito armado. Mas a gente, hoje em dia, então, a gente aplica essa resolução para facilitar a obtenção do visto no país. Então, a gente tem uma situação onde Damasco, a Embaixada Brasileira de Damasco, ela foi fechada há uns anos atrás exatamente pelo risco que existia no país. Hoje em dia, existem alguns pontos móveis de assistência, mas a Embaixada, da forma que a gente conhece, ela não existe mais na Síria. Com isso, as pessoas precisam se deslocar para os países próximos, como, por exemplo, para o Líbano ou para a Turquia, onde vão pedir na Embaixada Brasileira daqueles países o seu visto. E para pedir esse visto, de acordo com essa nova política humanitária brasileira, ele não precisa passar por todos os trâmites de apresentação, de documentação. Então, esse processo, ele é um processo facilitado. Ele é um processo, agora, otimizado. O fato de você comprovar sua nacionalidade síria já te fornece um visto, visto esse, que na prática é o visto de turismo, mas é o visto que te permite entrar, vir e entrar ao Brasil e pedir o seu refúgio no país. Então, o pedido de refúgio continua sendo feito dentro do Brasil. O que é facilitado é essa vinda do estrangeiro até a nossa fronteira. Então, ele vai ter um processo relativamente mais flexível, mais fácil para a obtenção desse visto, para conseguir chegar no Brasil. Essa resolução, número 17, de 2013, ela tinha dois anos de validade, o que significa dizer que ela acabou a sua eficácia em 2015. Porém, com a continuidade do conflito e sabendo que esse conflito ainda, infelizmente, está longe de se encerrar, o Brasil precisou renovar essa resolução, dando origem, então, a resolução número 20, de 2015, que estendeu por mais dois anos esse processo flexibilizado, esse visto humanitário que é concedido aos sírios pela sua condição clara de refúgio. Então, hoje, a gente tem uma segurança de que, pelo menos, até 2017, os sírios estarão vindo ao Brasil nessa condição de uma maior proteção. Isso acontece também com uma outra nacionalidade, que é a nacionalidade dos haitianos, mas aí por motivos diferentes, já que o haitiano, ele não se enquadra dentro das condições objetivas que a gente estudou para a concessão do refúgio. Então, o haitiano, ele é um cidadão que sofreu uma catástrofe natural, ou seja, foi em 2010, quando no Haiti existia um terremoto que acabou com as instituições do país. Muitas pessoas mortas, muitas pessoas desapareceram na época, muitos feridos, e as instituições do país simplesmente acabaram, fazendo com que a vida, uma vida digna e uma vida tranquila, fosse impossível de ser levada naquele país. E isso levou a um deslocamento de muitos haitianos que chegaram na nossa fronteira, sobretudo na fronteira com Tabatinga, no norte do Brasil. E isso também forçou o Estado brasileiro a achar uma solução que pudesse contemplar e que pudesse abarcar a população haitiana que precisava entrar, que não podia ficar parada na fronteira, que precisava entrar no nosso território para conseguir, assim, instaurar um pedido de proteção no Brasil. E a concessão que foi dada foi exatamente a do visto humanitário. Então, essa mesma resolução que a gente falava para os sírios, também foi aplicada aos haitianos, que hoje em dia, na Embaixada de Porto Príncipe, podem conseguir o seu visto de uma forma mais fácil, de uma forma mais ágil, facilitando, assim, a vinda dos haitianos para o Brasil. Depois que eles chegam aqui, eles vão instaurar o pedido de proteção no Brasil e, infelizmente, a gente ainda não tem um trâmite muito célebre, muito rápido para essas pessoas. Então, tem muitos haitianos que aguardam há três ou quatro anos um pedido de proteção no Brasil que ainda não veio. Mas a gente espera que, com o fortalecimento das instituições, a gente consiga, em breve, alcançar essa proteção integral. Então, a gente encerra por aqui a nossa aula número dois sobre direito internacional dos refugiados. Lembrando que, hoje, a gente estudou os diferentes atores que fazem parte desse processo administrativo que acontecem no Brasil. A gente estudou também as normas e o ordenamento brasileiro que protege a pessoa refugiada, alguns dos direitos que são aplicados a essas pessoas. A gente estudou como é feito toda essa linha que acontece na proteção, onde é feito o pedido, quem auxilia o refugiado num primeiro momento e quem é capaz de dar a decisão final que decide se a pessoa é merecedora do status de refugiado ou não. Então, eu espero que tenha ficado claro. Fico aberta às perguntas no fim de semana e encerro por aqui a nossa aula. Muito obrigada a todos. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br